2º Livro dos Reis, capítulo 4, 2º Livro dos Reis, capítulo 4, o versículo de número 8, versículo 8, diz assim, sucedeu também um dia que indo a Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão, e ela disse a seu marido, eis que tenha observado que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus, façam-lhes, pois um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeiro, e há de ser, que vindo ele a nós, para ali, se retirará, se retirará, vamos lá, vamos repetir comigo, esse versículo 10, é o versículo 10, vamos lá, façam-lhes, pois, ao muro, outro, e lhe ponhamos uma cama, uma mesa, e uma mesa, amém, vamos lá, fazemos para ele um quarto, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma candeira, e um candeeiro, uma lamparinha, glória a Deus, podeis, louvar o Senhor, engrandecer, deixa a tua Bíblia aberta, não fecha por nada, que nós vamos trabalhar em cima, de versículo por versículo, nesta noite, meus amados e queridos irmãos, nós estamos falando aqui, do profeta Eliseu, Elias tinha sido levado aos céus, conduzido aos céus, através de retemunho, e agora, Eliseu, ele toma a frente, e Eliseu começa a fazer a obra de Deus, Eliseu agora, ele é cheio da unção do Espírito, de Deus, e se torna um profeta em Israel, o discípulo agora, de Elias, se torna um profeta de Deus, um profeta respeitado, o responsável, uma responsabilidade tremenda, e o interessante é, que toda vez que ele vai para Sulém, ele chegava naquela cidade, naquele lugar, chamado Sulém, ali estava uma mulher, Sulamita, e essa mulher observava o caminhar de Eliseu, o andar de Eliseu, e o interessante é que um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, seja acusado por Deus, nós estamos sempre acostumados a dar, abençoar, ajudar, nós que somos servos de Deus, de linha de frente, que estamos ali no altar, nós estamos sempre acostumados, os verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, que estão na frente do trabalho, conduzindo a santa, imaculada, igreja do Senhor, nós não estamos acostumados a receber, estamos sempre acostumados a abençoar, a ajudar, a dar, ajudar a pagar o guel de alguém, ajudar uma cesta básica ali, ajudando na conta de luz aqui, socorre, acaba o culto, vai no hospital, e vai no céu onde? Nós somos acostumados a ser psicólogos sem diploma, psiquiatras sem diploma, aleluia, somos nós que somos a ponta da lança, aonde o braço do governo não chega, aonde o pé o governo não põe o pé, somos nós, profetas de Deus, servos de Deus, que chegamos, aonde a cobrar-se do governo, que eu digo, é autoridade policial, ou pode ser o BOP, nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, aonde eles não conseguem subir o morro, para tentar subir, tem que haver guerra, bala perdida, morte, homicídio, e assim por diante, nós, que somos linha de frente, nós subimos o morro, entramos em cada beco, em cada buraco, aleluia, e Deus tem sido com a gente, Deus tem dado vitória, aleluia, salvação de almas, vidas têm aceitado a Jesus, jovens têm saído das drogas, têm saído do tráfico, maridos que outra hora tinha amante, hoje virou homem de uma mulher só, marido de uma mulher só, maridos que estavam no vício da cachaça, da pinga, do álcool, do crack, da maconha, da cocaína, seja lá o que for, quando nós chegamos na linha de frente, aí apresentamos aquele que salva, aquele que liberta, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, essas pessoas são libertas, são trazidos de volta, recuperados de volta, para o seio da família, aleluia, um pai que ontem era mau exemplo, hoje é um bom exemplo, cidadão de bem, um marido que era mau exemplo, hoje é um marido de bom exemplo, ô glória a Deus, aleluia, a igreja tem feito o seu papel, a igreja tem trabalhado de maneira sobrenatural, aleluia, isso é o Espírito Santo de Deus na vida da igreja, conduzindo a igreja, usando a igreja, enchendo a igreja na unção, orientando a igreja, quantos podem glorificar a Deus por isso? Ô glória a Deus, aleluia, e o interessante é que ele não era acostumado a receber presente, a receber honraria, estamos tão acostumados a ajudar, a estender as mãos, a dar, eu costumo dizer por mim, eu não tenho costume, eu não gosto que façam festa de surpresa para mim dentro da igreja, que na minha cabeça, na minha mente singela, aleluia, a igreja é um tempo de oração, é para fazer culto, é para a igreja se reunir, para cultuar a Deus, não é para adorar homem, louvar homem, não, o dia que eu quiser fazer aniversário, eu faço com o meu dinheiro, convido quem o puder, aleluia, porque esse negócio de fazer festa para homenagear pastor, sempre vai ter alguém que vai sair triste, que não foi chamado, que não foi convidado, ou alguém quer fazer uma festa para pastor, e de repente, você vai trazer o bolo, você vai trazer aquilo, e às vezes pede para as pessoas que estão passando uma luta financeira, pessoas que têm que ser ajudadas, aleluia, glória a Deus, então eu não sou muito fã dessas coisas, aniversário eu glorifico a Deus, exalto, agradeço a Deus pelo novo ciclo, está bom, está tudo bem, tranquilo, porque a gente que é acostumado a ajudar, a gente que é acostumado a estar ajudando, nós que estamos acostumados a abençoar, nós não estamos preparados para receber, então estamos tão acostumados a dar, que para nós receber torna-se um constrangimento, quando alguém me dá um presente, quando alguém me dá uma bênção, eu fico meio constrangido, meio sem graça, eu não gosto de festa surpresa, eu não sou fã desse negócio de abrir presente na frente de todo mundo, eu fico sem graça, sem reação, a mente tranca, porque o meu estilo, a minha natureza é de ver as pessoas felizes, é de ajudar, oh glória a Deus, eu tenho prazer de ajudar, e Eliseu também tem esse prazer, um prazer de ajudar, porque ele aprendeu com Elias, oh glória a Deus, aleluia, aleluia Elias guiado por Deus, e Eliseu agora guiado por Deus, mas o interessante é que a sudamita, essa mulher não quer oferecer na qualidade de profeta, não quer oferecer uma ajuda, um presente, pra Eliseu, na qualidade de profeta, e sim, como ser humano, ela enxerga Eliseu só como profeta, mas ela enxerga Eliseu como um ser humano, uma pessoa, aleluia, que por trás daquela roupagem, que por trás daquela roupagem de profeta, daquela autoridade de profeta, é um ser humano falho, é um ser humano que tem sentimentos, é um ser humano que chora quando está triste, que ri quando está alegre, que se preocupa quando aparece algum desafio, essa mulher consegue enxergar alguém além da roupa de um profeta, da cara de um profeta, da unção de um profeta, e ela chega pro marido dela e diz, vamos abençoar este homem, porque este homem é um santo homem de Deus, oh glória a Deus, aleluia, muitos podem glorificar a Deus por isso, oh glória, ela consegue enxergar um ser humano por trás de um profeta, ela consegue enxergar um homem por trás de um profeta, ela consegue enxergar um filho por trás de um profeta, ela consegue enxergar uma pessoa de sangue, osso, osso e sangue por trás de um profeta, e ela resolve abençoar Eliseu, aleluia, as pessoas olham para Eliseu e vê alguém que tem o poder de liberar a revelação, as pessoas olhavam para Eliseu e só vi o poder de alguém que tem de liberar, poder, unção, cura, libertação e a profecia, mas a sumamita, ela olha para Eliseu e vê, aleluia, ela vê que ela tem o poder de lhe dar uma refeição, ela olha para Eliseu e vê, eu tenho o poder, ele tem o poder de profetizar, ele tem o poder de enxergar, ele tem o poder dado a ele de governar, de haver na vida dele, mas eu não tenho o poder da profissão, eu tenho o poder de abençoar com um pedaço de pão, meu copo de água, eu glória a Deus, aleluia, eu quero dizer uma coisa para você, assim como diz o Evangelho de Mateus, aquele que recebe a profeta em sua casa, recebe galardão de profeta, quantos três, medante a tua mão e glorifica a Deus, a salva e a salva, eu glória, alguém já está entendendo aí, eu glória, toca no âmbito de alguém e diga, se preparem para receber tua bênção, se preparem para receber tua bênção, se preparem para receber tua bênção, eu glória, enquanto tem pessoas julgando pastores, enquanto tem pessoas quebrando todos os pastores, por causa de uma maçã pobre, colocam todas no mesmo palai de gato, na mesma sacola e arrebenta com todos, alguém se arraiva do diabo, é o ódio do diabo contra os homens de Deus, contra os homens e as mulheres de Deus que estão no canto, que estão na linha de frente, porque ainda existem pastores de pé, ainda existem bispos de pé, ainda existem missionárias, pastores, bispas, que estão de pé, ainda existem homens e mulheres que ainda tem santidade com o Deus no céu, santidade foram que estão na vida, mas já tem pessoas julgando, vocês que estão na mão de um amante, eu tenho nada, 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 eu tenho Eu tenho sentimentos como você, sou de carne e osso como você, eu estou pensando como você. A pequena diferença é que Deus me levantou para te orientar na palavra, que Deus me levantou com bons espirituais especiais para pregar a palavra, para te conduzir, para te orientar. Não sou melhor do que você, não sou mais do que você, eu estou dizendo que Deus está triste, eu estou dizendo que Deus me levantou com o resfriado, eu estou dizendo que Deus me levantou como pastor na sua vida, como bispo na sua vida. Eu estou olhando, eu estou olhando, eu não abraçume, eu não abraçume, eu não abraçume, eu não abraçume, mas também precisamos de ser amados, de ser reconhecidos, de ser abraçados. É muito atendente, pouco amor para o nosso lado, é muito apontamento, mas pouco abraço, poucas pessoas que partem do nosso lado e dizem, eu te entendo, eu te compreendo. E essa mulher, essa mulher, essa mulher, ela consegue ver o homem, ela não está acostumada, ela consegue enxergar o homem, por trás de um profeta, ela consegue enxergar o ser humano, por trás de um profeta, vai recebendo aí. Outra obra, outra obra. Cristo também tem esposa, Cristo também tem filho, Cristo também tem filha, Cristo também tem lar, Cristo também tem casa, oh glória a Deus, aleluia. Oh glória, quantos podem glorificar a Deus? E o interessante é que ele não está acostumado a ser visto como homem, ele diz, eu não estou acostumado, bispa, a ser visto como um homem normal. Oh glória a Deus, mas ela enxerga por trás daquela roupagem de profeta, que existe um homem que está precisando de ajuda, existe um homem que precisa se alimentar, oh glória a Deus, aleluia. Tem um homem que precisa de um lugar de excelência para descansar, que precisa pelo menos um quartinho para ficar, para repousar, oh glória a Deus, aleluia, oh glória. E tem uma coisa, ela reconheceu, que existe um Deus que não deve nada para ninguém, oh glória, oh glória, existe um Deus que não deve nada para ninguém, o que você fizer na obra, um copo de água fria que você deu aos seus pequeninos, oh glória, Deus vai te recompensar. Bata no ovo de alguém de Deus, vai te recompensar. Bata no ovo de alguém de Deus, oh glória, oh glória, 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 quanto vale um amigo, oh aleluia, quanto vale uma sonomita, quanto vale um amigo, quanto vale alguém que compreenda, um intercessor, uma intercessora, quanto vale? Glória, 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 glória tanta riqueza, tanta coisa que eu posso abençoar a Ele que eu posso ajudar a Ele que eu posso compartilhar um amor fraternal com Ele Glória, Glória, Ele abençoa tanta gente, mas não tem ninguém para abençoar Ele ora por tanta gente, mas não tem ninguém para orar por Ele, orar por ela Ele aconselha tanta gente mas não tem um conselheiro Glória a Deus, Aleluia e ela chega para o marido que coisa interessante aqui olha que interessante, versículo 8 e sucedeu também um dia que ainda o Eliseu assunei havia ali uma mulher rica rica, Glória tem condições, então eu vou dividir, eu vou ajudar eu não vou deixar uma mão operar na minha vida, eu vou estender as mãos, Glória, vai fazer um pouquinho, Glória a Deus Aleluia, a qual reteve a comer pão, e ela começou dando a oferta de pão quanto vale o pãozinho? quanto custa um pãozinho? então, um pão, Aleluia recebe este pão Glória a Deus, Aleluia pelo menos vai forrar o teu estômago pelo menos vai te ajudar para caminhar, para fazer a outra vai recebendo a igreja quem está passando Glória a Deus, Aleluia quem está passando vai recebendo ali agora, Glória e Eliseu não era acostumado com isso Eliseu era acostumado com o deserto Glória a Deus, Aleluia do deserto da Judéia o deserto do Judão do Jordão Eliseu era acostumado com o deserto mas chega esta mulher cheia de fé porque Deus sabe o que faz se é Deus que está tocando o teu coração vá naçar se é Deus que está tocando o coração inteiro ser Deus que está tocando o teu coração não se cura em prega ou glória porque coisas melhores virão para a tua vida olha o meu ouvinte do teu lado te recebe aí agora olha que coisa linda a igreja está entendendo aqui a igreja está entendendo aqui a igreja está entendendo aqui o glória Deus, Aleluia o glória Deus, Aleluia dá um pausa esse por aí o glória o glória a Deus, Aleluia quem está entendendo aí quem está compreendendo aí o glória a Deus, Aleluia é assim que Deus faz é assim que Deus opera o glória a Deus, Aleluia o glória então eita Jesus Deus já começou ferrando aqui Deus já começou a fazer aqui E o interessante é Que sucedeu que todas as vezes Que passava ali Se dirigia a comer pão E ela disse a seu marido Eis que tenha observado que este que passa Sempre por nós é um santo homem de Deus As palavras conduzem Mas é o exemplo que arrasta a multidão É o exemplo que arrasta A multidão Vai recebendo aí agora Glória a Deus, aleluia Vai recebendo aí, que coisa tremenda Que coisa maravilhosa E diz assim o versículo 10 Façamos-lhes Façamos-lhes Pois um pequeno quarto Junto ao muro E ali ponhamos uma cama Então primeiro faz o quarto Faz o lugar para proteger Para abrigá-lo Glória a Deus, aleluia E depois primeiro põe uma cama Hoje Eu quero agora usar uma simbologia Uma alegoria Esta cama aqui Para nós nesta noite Pensando com os meus botões É pensamento meu Teoria minha Não é como doutrina Mas é uma palavra alegórica É uma palavra profética Essa cama quer dizer o que? É lugar de meditação É lugar de descanso Então olha, você que está passando luta Você que Algo Eu não sei que luta Eu não sei que batalha foi essa Que bateu na tua porta Que até hoje tirou a tua paz Tirou o teu sossego Você não consegue mais dormir em paz Aleluia Hoje Deus manda lhe dizer Acalmai Sossegai Sossegai Vai recebendo aí a cama Sossegai Porque Deus vai agir Mesmo que você não esteja vendo Mesmo que você não esteja compreendendo Hoje Deus preparou uma cama Para você descansar Entrega na nua Aleluia Tem algo acontecendo aí Ah, tem Tem Eu não sei qual foi a notícia do diálogo Do demônio Que bateu na porta do teu coração E tirou tua paz Você não dorme mais Essa notícia Vem para você Desconfiar de Deus Para você Para manchar tua fé Para contaminar tua fé Você está achando Que Deus não veio A manter o seu corpo Você está achando Que o Espírito de Deus Não veio a te alcançar Mas que o profeta Ele impede uma palavra Desta noite Aleluia Quanto sinto Aleluia Reca Glória 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 Terminado pelo Espírito Santo de Deus Incubido Pelo Espírito de Deus Eu te falo Nesta noite Já tem uma cama Para você Reclinada Que acaba Com a cabeça Um travesseiro O glória Deus Aleluia Aleluia Carnava Chamando Tomado A sua igreja Vai receber Ah Se o seu travesseiro Falasse De uns dias De uns tempos Para cá Quantas lágrimas Você tem derramado No seu travesseiro Quantas lágrimas Você é virado De um lado Filho do outro E não consegue dormir Quantas noites Você morou E pedindo Somo Vem Somo Me abraço Vem Eu preciso Aleluia Então percebe Amante Porque os problemas Estão martelando A minha cabeça A angústia A tristeza A solidão O medo 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 De perder Medo De ficar sem Medo De ficar só Medo De morrer Desse jeito Medo De ficar doente Vem E o sono Cada dia mais Se afasta De você E a lágrima Começa a descer Se você pegar A lágrima Nesta mulher Que está Conhuta Com o filho Lutando Com a filha Batalhando Dentro de casa No casamento Se você Colher Essa lágrima No tubo De ensaio E levar Para o cientista Para ver O que vai Dar no exame O cientista Vai retornar Com o resultado Dizendo Olha Esta lágrima Que foi recolhida É cloreto de sódio É água E sal Mas não A diferença É que ninguém Está colhendo A tua lágrima E levando Para o cientista A tua lágrima Está sendo recolhida No caos Ao anjo Colhido A tua lágrima E levando Para o trono De Deus E sabe O que Deus Está dizendo Anjo Deus Sabe O significado Dessa lágrima É o significado Que uma mãe Que descobriu Que o seu filho Está nas drogas Anjo Sabe Qual é o significado Dessa lágrima É uma esposa Sabendo Que o seu casamento Está destruído Sabe Qual é o significado Dessa lágrima É uma filha Minha Que está lá na terra E o guiado De diagnóstico Saiu com câncer Sabe Qual é o resultado Dessa lágrima É o pai De vermelha Que foi mandado Embora Do serviço Vai dar anjo Pega a cabeça E leva agora Lela Porque tem cama De vermelha Pega a cabeça De Deus É pra você Tem resposta De Deus É pra você Tem resposta De Deus Já tem alguém Já tem alguém chorando Aqui Já tem alguém Morificando Aqui E leva agora E leva agora De Deus E leva agora A mão de Amara Maria Da Amara A camara Ele vai lá Teu socorro sim Ele vai lá Teu socorro sim Asse o seu travesseiro e falasse E você está de um jeito Que a frieza está tomando conta de você Você tenta orar deitado, não consegue Sentado, não consegue Debaixo do chuveiro, você tenta orar E não consegue Debaixo da cama, não consegue Você tenta orar, dirige seu automóvel E não consegue A sua vida é só chorar Chorar, chorar e chorar Mas eu venho aqui nesta noite Para lhe dizer Que você não tem palavras para falar com Deus Mas eu trouxe lágrima Que as palmeiras com as tuas palavras Hoje o Deus Chega para a convidência Mas eu sou de Deus Eis que tinha de medir Os pacotes da meta E ninguém a pode fechar Sei que tem pecação Sempre tanto me arraste a minha palavra E não me arraste o meu nome O Senhor é meu gosto E Ele ainda me faz parar A glória vai receber bem agora Aquele que é tudo Que os poderes doentes Nasceu o meu tempo de descansar Direito do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio O meu refúgio O meu refúgio Faz um quarto Lugar de abrigo Abrindo Põe cama Lugar de descanso E também de meditação Tem hora que O Espírito Santo me acorda Quando não é eu É a Binspa E vai pro joelho Ele glória Quantas vezes Uma hora Uma hora Tuas horas Três horas Eu fico lá De olho aberto Pensando Pensando e meditando 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 Deus me falou assim Então como eu devo agir Como eu devo fazer Como eu devo andar Pra onde O que falar Falar o que Pra quem E falar como Chegar como E vai meditando Se prepara Que você vai começar Meditar Meditar Alamante O negócio Deus vai começar A te dar sabedoria Das madrugadas Alamante Alamante O negócio Alamante Deus Terra Amante E Deus Está com saudade Daquela época Que você andava Com ele De mãos dadas De mãos dadas E Deus Está com saudade Daquela época Que o Espírito Santo Te acordava Na tua cama De madrugada Até pela manchóia E puxava E glória E tu Caia de joelhos Estou aqui Estou aqui Estou aqui Já começava A falar Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Não Terminado É a súbia Deus vai começar A te dar sabedoria Não falar Sabedoria No tom de voz Deus vai te ensinar A hora de calar Usar a voz Do silêncio Ao teu favor Olha para quem Para não falar Que Deus vai usar A voz do silêncio Ao teu favor Deus vai mudar O teu tom de voz Deus vai te dar Sabedoria Nas palavras Nas letras Ai De calar Vai recebendo Proceder de Deus Aí A imprimência Levante O teu nome A súbia Deus vai começar A trabalhar Nesses nervos Eita Nesse nervoso Porque no nervoso Tu não ganha nada Só perde Nesse grito Nesse grito Tu não ganha nada Se o perde Obedece Calado Olhando Gente O ano Buscando Nessa pedreira Outra hora Que coisa grande Vai acontecer Vai 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 Cama É uma Mesa É uma Mesa Mesa É lugar De providenciar Providência Uma Mesa Providência Provisão Divina Só ele Pode fazer Só ele Pode operar Só ele Pode usar Só ele Pode trabalhar Só ele Pode falar Dessa situação É ele Que manda É ele Que comanda É ele Que fala É ele Que acha É ele Que abre A porta Fecha a porta É ele Que mata E dá vida É ele É providência Que vem do mal Não é uma Previdência Que vem de baixo Mas é uma Previdência Que vem de cima Vai Que machucar A pegada Vamos Tomar Para subir Aos Meu Deus Toca no Ombro de A mim Pergunta O que te falta Hoje A previdência Vem 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 Anjos Da previdência Seres Divinos Da previdência Vem 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 É a previdência chegando É a previdência esperando É a previdência Deus vai aprender O que não tem voto O que o advogado pode fazer O que o juiz não pode fazer É a previdência de Deus pode A previdência de Deus é A previdência A previdência Eu vou contar Um testemunho aqui Que aconteceu Ali na ilha do governador Aqui no estado do Rio de Janeiro Já se fazem aproximadamente Se não me falha Na minha fraca memória Uns 35 anos 34 anos que ocorreu isso Ou até mais Ou até mais Um testemunho que eu ouvi E até o pastor Napoleão Falcão confirmou em uma de suas mensagens O nome da irmã eu esqueci Me esqueci já faz muito tempo Muito tempo Acorda de manhã Acorda de manhã Chega o filhinho Uma irmã que vivia só Marido abandonou Mas Deus não Mas Deus não A providência divina A providência divina A providência divina Do Senhor Não E o filhinho disse Mãe estou com fome E ela foi Até a dispensa E quando ela pega A lata de leite A lata de leite Em pó Não tinha mais leite Dinheiro Não tinha E a criança chorando Ela vai buscar o açúcar E acabou o açúcar Ela dobrou o joelho Porque quem é mãe aqui sabe Que filho É cordão sagrado Do coração Do coração de um pai E de uma mãe Pode lhe faltar tudo Mãe é aquela Que ela alimenta Todos os filhos E a rata da panela Ela passa o dedo Ela pode estar com fome Mas ela dá primeiro Para todos E o que sobra ali Na rata da panela Ela passa o dedo ali E é o que ela tem Para comer Só quem já passou por isso Entende Que a gente não encontra Ela dobrou o joelho E começou a orar Começa a orar Começa a orar Eita, Glória Tu tem que ter um cantinho Na tua casa Eita, daqui a pouco Eu chegarei E ela começou a orar E ela começou a orar Salmos de número 23 Diz que tu és meu pastor E não me faltará A tua providência Meu menino está chorando É uma criança A luta, a prova Eu aguento Dói Mas eu aguento Estou aqui, Senhor Penando Mas eu aguento Eu suporto Mas meu menino não Quando ela termina de orar Lágrimas nos olhos Nariz escorrendo Uma voz que se troca De roupa E vai para o supermercado O carne É igual o atacadão Tem aqui o açaí Grande desse jeito E ela se arrumou Colocou o chileirinho de dedo Pegou a criança E foi para o mercado O carne Quando chegou lá Ela pegou o carrinho Ela foi para a sacada De arroz E ela colocou Cinco quilos E Deus disse Cinco não Quinze Quinze E tem a glória Ela para na sacada De feijão Um quilo Um quilo não Pega vinte Tu não clamou? Tu não pediu? Foi glória Foi glória Foi glória Foi glória Aleluia Cinco quilos de açúcar Cinco não Pega quinze E leite? Leite? Faltou leite Pega duas caixas Mas senhor Quem vai pagar? E na cabeça dela Uma voz dizia Eu sou o Deus Da tal imprensa Mesa preparada Do deserto Mesa preparada Para você Do deserto Manda essa vida Aí cliente Por nós Proventura Deus prepara Rua mesmo Do deserto Sim 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 É Deus Que não dá É Deus Das cordelices É Deus Que transforma A água de mara Em água Tentável Ele é o Deus Todo poderoso Aleluia 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 Carinho 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 Sabe aquele carinho doido Que faz barulho na rota Tem hora que ele trava Era esse Tanto peso Era olhando Um casal de creme Na cabeça dela Só eles vão pagar Ela deu um sorriso Eles também E diziam Mais Para o senhor E passar É o senhor Estou ficando doida Doida nada A voz dizia Pega outro carinho Olha Vai recebendo aí Vai recebendo aí Já pegou a lata de óleo Pega dez Aleluia Aleluia Agora pega outro carinho Coisa de Pega coisa miúda Sabonete Aleluia Soutrante É glória Quem está comendo aí É Deus Que a providência Cuida Deus não é Que o rachete Para colocar ele Mas ele faz a obra Para o teu pé Encheu os meus carrinhos De um ganchinho Não sei se hoje Ainda tem Mas tinha um ganchinho De um ganchinho De compra Enganchou um outro Vem puxando E o carrinho E foi para a fila Quando ela foi para a fila A voz diz Essa fila não Vai para o caixa De número oito Eita glória Eita glória Eita Só quem crê Vai ver o seu pedaço Era o I Eita Eu vou ver se eu acho O testemunho Esse testemunho Hoje eu vou mandar Para vocês no grupo Vai lá para o caixa Número oito Eu ouvi esse testemunho Há trinta e cinco anos atrás Eu tenho trinta e seis Ano que eu prego Há trinta e cinco anos atrás E foi Quanto? Quando chegou no caixa Número oito Estava na fila Olha ela Senhor Cadê? Passava o crente Que crente a gente conhece De longe Crente a gente conhece De longe A glória de Deus Estampada no roxo Eita Pegou Não consegue nem olhar Vai recebendo aí É a mesa Está providência Tem cama Mas também tem mesa Agora Ô glória Ô glória Os crente passavam E ela Meu Deus Ela pegou Enfriu a mão na bolsa Quando puxou Só conta de luz Conta de água E papel Ela falou Meu Deus Ela parou Ela contando Ela parou Orou Esse papel E essas contas Vai se transformar Em real Dinheiro Coisa não Papel Chegou a vez dela A moça no caixa Só isso Ela Aham E era muita coisa E foi passando Sacada de arroz Sacada de feijão Sacada de açúcar Foi passando sal Foi passando nata de óleo Foi passando sacada de café Foi passando leite A leite que acabava Mais do que a leite Toma leite E foi passando E ela começou a ficar fria Ela começou a ficar meio tonta Ela começou a querer Sair daquele lugar Que eu vou Sair daqui Quando A voz do caixa Colomar Alguma coisa Mágoa com a senhora Não só isso mesmo Ó meu irmão Nada O total A campanha do caixa Foi Atenção Essa filial Do Carrefour Comemora o seu aniversário E o caixa De 2008 Foi sorteado Quem estiver passando Agora Não paga Nada Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero A luz da providência Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Eu quero Agora Só que eu quero Eu vou Eu quero E agora Só que eu quero Eu quero Eu quero Aquele que ama, aquele que ora A mesa, ele tem mesa Cama, mesa Uma cadeira Deus te preparou a cadeira Eita Ninguém vai tomar a tua cadeira Cadeira simboliza autoridade Cadeira simboliza trono Cadeira simboliza governo Eu quero, olha Lá não tornar pra sobre Não tem típicos, vai entender agora Deus tá te dando autoridade E você vai governar em cima deste bebê Em vez desse macumbeiro mandar Quem vai mandar é você agora Em vez desse demônio, desse espírito, desse capeta Mandar, quem vai mandar é você agora Em vez dessa enfermidade mandar Quem vai mandar é você agora Eita, quiser, eita Lá no seu trabalho Estão mexendo o pauzinho pra te mandar embora Vai não, porque a porta que Deus abre Ninguém fecha E o Senhor vai sair daquele trabalho Pra ele abrir uma manhã Ele te dá a cadeira nessa noite Vai receber a cadeira aí Vai, vai, Deus Agora tem a manhã A pessoa já tem que acordar E vai expulsar agora no nome de Jesus Mas você vai chegar em casa Na sua casa E vai bater o pé e vai dizer Quem manda aqui sou eu Servo do Deus Altíssimo Quem manda aqui sou eu Servo do Deus Altíssimo Ele que capacita o reino dentro dele Aleluia Eu recebi esse bebê na bênção Sobre vós, meu Espírito Santo Segue esse testemunho Olha praquilo que eu não pelado E você vai ter testemunho pra cantar A partir de hoje tu vai ter testemunho E agora? Cama, mesa, cadeira e um candeleiro Candelado Candelado Daqui Tem que ter luz Tem que ter iluminação Tem que ter glória Deus vai iluminar Teus passos Teus caminhos Sua mente Não entendi Não entendi Um dos Teólogos que vão ver esse vídeo no Youtube Oi Oi Um dos Significado Candelado Um dos Dois plural É singular Plural Um dos Lugar pra buscar Deus não fala Do quem está ausente É do quem está presente A partir de agora Quem não tem Vai ter que ter Quem não faz Vai ter que fazer Eita glória Porque não adianta ter cama Mesa, cadeira Mas se não tiver candelado O que pessoal? Você tem que ter um lugar Na tua casa Um canto Pra você fazer isso Um canto Pra você fazer isso Sente aqui Jesus Eita glória Senta aqui meu Jesus Canta lá mais Tu tá aí né Deixa eu me ajoelhar Pro senhor agora E orar Deixa eu falar Pro senhor Então olha Só porque você não ouve Deus falar É porque você não ouve Deus falar É porque você não ouve Deus falar Só porque você não ouve Deus falar É porque muito tempo não ora Tu não ouve Deus falar Todo mundo aqui tem que ter um lugar Um canto na tua casa Que tem um altar pra falar Glória 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 Tu vai ver o que Deus vai fazer Tu vai ver o que Deus vai fazer Tu vai ver o que Deus vai fazer Aleluia Candelado também simboliza O Espírito Santo em nós A presença do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Vai receber um velho agora Sete anos É glória É glória É glória É do significado Tem mais significado É do significado Mas eu estou falando Que enxerga o Espírito Santo É hora de você Enxerga o Espírito Santo É hora de você procurar Lá em casa Tem um lugar lá Que é mesmo Tem um lugar que é da vista Tem um lugar que é das crianças É tudo lugar pra altar Buscar Orar Orar A bebida é um lugar assim Dela O Augusto tem Buscar Agora pega a senha Olha pro teu irmão Diga assim Tá acordado Pega a senha Quarto Cama Mesa Cadeira E candelar Ela fez tudo Na casa dela Na geografia dela Dela e do marido dela Versículo 11 E sucedeu um dia Que veio ali O homem de Deus Eliseu E retirou-se Aquele quarto E se deitou ali Então disse Eliseu A seu monstro Gease Chama esta Tsunamita E chamando-a Ele Ela se pôs Diante dele Dele quem? De Eliseu Porque ele disser Eliseu Perguntou Diz-lhe Eis que tu nos tem Tratado Com todo zelo Que se há De fazer por ti? Deus não deve nada Para ninguém O que você faz Deus vai te dar o topo Fale Haverá alguma coisa De que se fale Por ti ao rei Ou ao chefe Do exército E disserá ela Eu habito No meio do meu povo Ele é rica Em tudo O dinheiro Que ela tinha A riqueza Que ela tinha Podia comprar tudo Mas sempre Falta Sempre falta Alguma Sempre vai existir Um vazio Sempre você vai Precisar de alguma Aquilo que o dinheiro Não compra O dinheiro Faz conforto Mas não pode Te trazer A verdadeira paz Eita Boa Versículo 14 Então disse Eliseu Que se há De fazer Pois por ela Eliseu pergunta Ao seu servo Gease E Gease diz Ora Ela não tem Filho Dinheiro ela tem Marido ela tem Ela é conhecida Mulher rica Família rica Tem amizades Grandes Ritmos Gente poderosa Mas uma coisa Lhe falta O que? Filho É estéreo Não pode ter Filho E seu marido É velho Pelo que disse Ele chama Aí Eliseu disse Pode chamar Chama E chamando Ele Ela se pôs A porta E eu disse A este tempo Determinado Segundo tempo Da vida Abraçarás um filho Eu disse Ela Não meu senhor Homem de Deus Não mintas A tua serva E concebeu A mulher E deu a luz O filho No tal tempo Determinado Segundo tempo Da vida Que eles reuniram Disseram Percebeu a Deus Ela investiu E agora Ela recebe Ela primeiro Investiu Quarto Câmbio Mesa Cadeira Candelar E ao mesmo tempo Bispo Aquele quarto Quando Eliseu não estava Virou um cantinho Baurado A unção está ali Eita A digital do profeta Está ali A energia do profeta Está ali Deus está acostumado A aparecer no profeta Ali A falar com o profeta Ali Eita glória Eita glória Quem me ouve Quem me ouve Eita Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Versículo 18 E crescendo O que? Mais alto E crescendo O que? Olha para mim O perigo Não está no começo Não está nos humildes Começos Mas está O perigo Mora No seu crescimento Oh glória No crescimento Tu vai chamar atenção Sem querer De invejosos O negócio O negócio É quando É quando A bênção Está crescendo Você está Prosperando Olha E o menino E crescendo O filho Eita Não é quando O filho está pequeno Não é quando O filho está Recém-nascido Não é o filho Quando está com dois anos E crescendo O filho Oh glória Existem coisas Na vida Parece bênção Mas não está crescendo Está inchando Um dia Não vou ter isso Para ninguém É um serbente Só de nós O que é bom Você guardar Sem querer Prometo Que não vão vir Eu me lembro Que Eu fui inventar De fazer um bolo A bispa saiu E eu falei Vamos fazer um bolo Para agradar Ela vai chegar Ela vai ficar feliz E eu fui lavar E eu peguei Uma receita Um dia internet Não tinha nada Era um livro De receita Um livro doido De receita Era uma revistinha Nem livro Era uma revistinha De banca de jornal E eu comecei Quebra o ovo Para cá Cascasca dentro Também Tira casa E vai aqui E pega A pó royal Fermento Lá E vai Coloquei aquele trem No forno do fogão A noite Eu passei O forno Do fogão Não tinha jeito E foi Pampar Acendeu A bandeja Lá dentro E eu olhando Assim Aquela tampa Meio escura Eu só sei Que eu conseguia Enxergar direito Que aquilo ali Estava pegando fogo Assim Quente E eu só sei Que o fogão Fez isso Foi crescendo Assim Trem bomba Eu falei Agora aprendi A fazer bolo E na minha cabeça O bicho estava crescendo Estava crescendo E aquele trem Crescendo 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 E eu olhava Para o pacote De fermento Eu tinha colocado Bastante de fermento E aquele trem Crescendo Eu falei Aonde eu errei Eu falei Rapaz E aquele trem Quando eu abri a tampa Do forno Aquele porno 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 Que grudou A surpresa Que eu fiz Tem coisa Que não está crescendo Está deixando Mas o que está acontecendo Com você É crescimento Acorda Tenha amizade Que não dá mais Para andar com você Glória Não é subir Eita Jesus Quem está me ouvindo aí Mas tem gente Que já não dá mais Para frequentar Sua casa Eita Glória Quem está comigo Tem gente Que não pode mais Compartilhar Os teus sonhos Tem pessoas Que se souberem Se acontando E não vai acontecer Glória Tem gente Que se andar com você Te atropela Eita Vai te meter o rosto Vai te atrapalhar Eita Porque a mesa Que Deus está dando A porta Que Deus está abrindo É para você Não é arrogância É sabedoria É amor É amor É amor Faz parte do amor Eita Glória Glória Não está na mesma Pegada que você Não está no mesmo Pensamento que você Tem pessoas Que estão sendo usadas Por inimigos Está do teu lado Está com inveja Está com raiva Do teu crescimento Está começando A colocar defeito Vai ter gente Que vai virar a cara Do nada Para você Não chore não Porque é Deus Afastando Para você crescer Deus vai começar A cortar galhos Para essa árvore Começar a dar fruto Finalizando Versículo 18 Do homem de Deus A palavra de Deus Foi lá Para o menino É aqui que começou Então é aqui Que vai terminar Ou vai recomeçar Mas é aqui Eu estou Eu não tenho nada Eu não tenho nada Se vem aqui Nessa igreja Que o teu recebeu A promessa Então fica Fica Porque aqui o diabo Está tentando matar Aquilo que o diabo Destruiu Aquilo que o diabo Não vai ter Aquilo que o diabo Matou É aqui que é O lugar de pedir É aqui que o diabo Pode devolver É aqui que Deus Vai te dar O tempo Vai te dar Vai te dar No quarto da criança mesmo Não Vai deixar na sala Também não Na cozinha não Vai para onde? No quarto do homem De Deus Não tem andar Tem cama Eu posso colocar em lar Eita Tem cadeira Autoridade Governo Tem mesa Tem a providência De Deus E tem o que? Candelados A presença De o Espírito De Deus Eita Tomei A presença Eita No quarto da manhã Tá faltando o que? Tá faltando o som Que eu vejo Eu sei atrás Do meu sexo Eita Eita Glória Vai cego Vai virar tudo aqui agora Vai virar tudo aqui agora Quando ela marchou Ela não tem nada Ela não tem nada Ela vem até que é Zeca O profeta não era profeta Fundo de Quintal O que eu olho Que fica sabendo dia até Dos recanões de profetizar Não era profeta Fundo de Quintal não É eles aí meu irmão Ele chegou pra Gerácio e disse Deus não lhe mostrou nada Vai até ela e pergunta se vai tudo bem Gerácio chegou e perguntou Minha filha sonalita Vai vir pro teu marido? Vai vir Vai vir pro teu filho? Vai vir contigo? Vai tudo bem Mas a minha conversa é contigo A minha conversa é com o profeta A minha conversa é com a elezinha A minha conversa é com o Guadalu A minha conversa é com o falso profeta A minha conversa é com o homem de Deus O homem de Deus Que tem a casa Que brincadeira Que tem cabelada Que tem cama Que beleza Vai receber aí Glória, 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 glória Glória Ela chega no pé O profeta diz O homem de Deus Eu te pedi algum filho O filho que tu orou E Deus me deu Acabou de morrer Da onde? Da onde? Aonde tudo começou Aonde tudo começou Não rendeu o pé Padre Padre Epa 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 Quem tá comigo? Irmão Quem não foi treinado Bateu Eu não fui treinado Bateu Meu pastor me treinou Apanhando Meu pastor Treinou ela Apanhando Por isso que a gente Aguenta as pancadas Quem é treinado Apanhando Aguenta a pancada Quem é treinado Só batendo Não aguenta Quando vinha uma pancada Não aguenta Caio Eita glória Desvia Já se afasta Porque foi treinado Batendo Mas quem é treinado Apanhando Pode vinha A luta que for Senhor eu não te marco Não te deixo Tô com maior prova A minha prova Tá lá naquele lugar Onde tudo começou Aonde o senhor Nem prometeu Tá lá Eita glória Eita glória Vai recebendo aí Vai recebendo aí Se coloca de pé Outro dia Continua mensagem Chamante O nada Abaixou